Olá, estamos de volta com mais um Papo de Redação e dessa vez estacionamos a Redação Móvel em frente ao Congresso Nacional. Palco conhecido de todos os brasileiros, onde se travam as grandes batalhas políticas, as brigas de poder. Assuntos sobre os quais a gente sempre conversa aqui no Papo de Redação. Mas antes de começar a conversa, vamos apresentar os jornalistas que estão aqui com a gente. Helena Chagas, Andrei Meirelles e Sheila Damorim. E como essa semana foi mais um capítulo dessa briga entre PMDB e Palácio do Planalto, foi um round bastante emocionante essa semana. Mas antes da gente passar para a política, vamos falar um pouco da economia. Porque nessa sexta-feira saiu o PIB e foi uma péssima notícia para a nossa Presidente da República. É, hoje veio mais uma notícia ruim, né Cecília? Mas dos males o menor. Aconteceu o que o governo estava rezando para acontecer. Que o PIB ficou ali zero, que seja, na prática a economia estagnou no ano passado, mas ficou 0,1. Então assim, ficou no campo positivo. Com isso a Presidente tenta garantir que isso é a fotografia do passado e jogar o assunto para frente. Tentar procurar um 2015 melhor. Mas é óbvio que esse é um dado muito ruim para uma semana que já não foi boa para o governo. Uma semana em que o embate político e o governo teve derrotas, se é que a gente já pode classificar como derrotas, porque o jogo ainda está sendo jogado, né? Mas foi um dado que acrescenta mais munição para a oposição e para críticas à gestão da Presidente. Porque tudo recuou. Investimentos no ano passado caíram. A indústria caiu. Até o setor de serviços que ajudou o PIB a não ficar negativo teve um desempenho bem menor do que foi no ano anterior. Quer dizer, o país está mesmo num momento delicado em que é difícil você tentar recuperar a confiança, fazer os empresários investirem como quer a Presidente. A gente fica pensando se esse PIB, porque para a maioria das pessoas, PIB é uma espécie de uma abstração, né? Ninguém sabe bem o que é PIB. O que é essa sopa de letrinhas? O cidadão comum não está nem aí com PIB. O problema é que vem junto com isso a notícia de redução do consumo, né? Redução do investimento. E isso aí pega no bolso, né? Então, o que a gente tem que pensar agora é qual será o impacto do PIB de estagnação econômica dentro do curso já complicado da crise política, né? É verdade. E tem o seguinte, no ano passado o governo gastou tudo que tinha e que não tinha, praticamente quebrou, terminou o ano que quebrou, teve que arranjar uma fórmula lá para fechar as contas, não fechou, para dar um resultado medíocre desse, né? É o PIB dos PIB. Se for somado o PIB do governo da Dilma, só é maior nos tempos democráticos do governo Fernando Collor, que foi uma das coisas um desastre total, né? Ela ia estar com o pior resultado. Agora, na economia, em Sheila, você que é especialista, não sei se foi uma semana de toda horrorosa, porque segunda-feira, se não me engano, teve a Standard & Poor's ali que resolveu não rebaixar a nota do Brasil. O Brasil, me parece que o pessoal da economia respirou assim, ai, pelo menos uma respiraçãozinha antes de... Deu para dormir, né? Deu para dormir. O que você acha? Isso aí tem importância? Na verdade, importância tem muita, né? Porque assim, um rebaixamento agora ia ser o pior dos mundos. Mas o que acontece? As agências não rebaixaram o Brasil, mas está rebaixando muito o setor privado. Então, o setor privado tem que, nos planos do governo, precisa investir em infraestrutura, tem que entrar pesado. E aí, como é que eles pegam crédito tendo a nota rebaixada? Vão acessar crédito a um custo maior. Então, tudo isso pesa e dificulta o investimento, tira o ânimo do empresariado. E isso que você falou, mexer agora no bolso das pessoas. Eu acho que a única coisa que a presidente Dilma sempre teve a favor nos últimos anos foi a questão do emprego. Ou seja, as pessoas estão empregadas, estão com renda. Agora as pessoas estão com menos renda e elas já estão passando a consumir menos. Muitas até preocupadas. Os emprego já estão dando sinais de... Estão preocupadas nisso, vou comprar uma geladeira em 24 meses e posso ficar desempregada, vou comprar um carro, quer dizer, isso é muito ruim. Ela não faz a economia girar e o governo vai tentar agora uma agenda positiva para ver se empurra. Dá uma mudança nesse sentido. Agora, a questão da Standard & Poor's também contou muito com aquilo que a gente conversou na semana passada, que era a tendência. E a tendência, evidentemente, conta com o ajuste fiscal, que está aqui emperrado no Congresso, numa negociação política difícil, complicada. Essa semana, a presidente, ainda para piorar a situação, tomou uma decisão contrária que ela já havia tomado no ano passado, em relação ao projeto de lei que mudava a questão da dívida dos estados, que ia facilitar para os estados a lei original. Agora, ela pediu uma regulamentação dessa lei no Congresso Nacional, que acabou não sendo votada, foi adiada. E isso embaralhou todo o meio de campo. Em horas, questão de horas, na Câmara se aprovou, voltou a se aprovar o indexador, foi para o Senado, ia ser aprovado. Foi adiado. E aí foi uma coisa que o governo não tem liderança, não tem líder do governo no Senado, está acéfalo. De alguma forma, o senador Delcídio Amaral assumiu isso aí, construiu ali um adiamento com o ministro Joaquim Levy, até a próxima terça-feira. E aí o próprio PT exigiu que o ministro Levy apareça na terça-feira na Comissão de Assuntos Econômicos, levando um plano Levy. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, vai ter um ajuste fiscal, vai ter que cobrar esse preço, agora qual é a saída? Tem que apontar para o futuro. O Renan chegou a citar a seguinte frase, né? O que vem depois? Eu quero uma coisa com começo, meio e fim, o que vem depois? O problema é que esse é só mais um capítulo da novela, né? Do diálogo de surdos que se estabeleceu entre o Planalto e o Congresso. Essa relação, todos os dias, antes era assim, toda semana tinha uma crise, agora não. Todos os dias tem uma crise e às vezes duas por dia, às vezes você tem a crise da manhã e a crise da tarde. O que é? O Planalto não fez o que o PMDB, que controla o Congresso hoje, quer, não fez. As mudanças que ele queria na articulação, continua apoiando o partido do que o Kassab quer criar para ajudar a esvaziar o PMDB. Então, esse aí é um ponto que vale a pena a gente destacar, porque a criação desse novo partido, passando por cima de todo um acordo que havia no Congresso, piorou muito mais a situação com o PMDB. Foi para o vinagre geral. Porque é óbvio que esse partido vem para desestabilizar o PMDB, para tirar o poder, tanto do Cunha quanto do Renan, que estão muito poderosos nessa altura do campeonato. E aí, então... Isso azedou, né? Isso azedou muito esse clima. Agora, por outro lado também, o Congresso também, o deputado Miro Teixeira, com quem eu tive essa semana, ele cunhou uma frase muito interessante, né? Uma coisa é a crise política, a outra é a política da crise. Então, a política da crise é o Congresso, é o Eduardo Cunha e o Renan, todo dia inventando uma lei para obrigar o governo a cumprir a lei da renegociação da dívida. Agora, eles estão inventando uma lei para obrigar o presidente a nomear o novo ministro supremo. E 90 diz, se ela não nomear, quem nomeia é o Congresso. Então, gente, falta equilíbrio dos dois lados, falta bom senso dos dois lados. Mas olha, Helena, tem uma terceira aí que é o seguinte, tem uma PEC, uma proposta de mena condicional, que reduz os ministérios de 39 para 20. Quer dizer, o Congresso está assumindo, se propondo a assumir as funções do Executivo. Por que também está se discutindo, por causa disso, o parlamentarismo, essa discussão está nos bastidores. Se diz lá o seguinte, parlamentarismo agora seria golpe, mas no próximo governo não seria. E está crescendo muito isso dentro do Congresso. Agora, a relação com o governo PMDB é engraçada no seguinte, porque ela está igual e está diferente. Por que ela está igual? Ela está igual porque ela está ruim, continua ruim, e porque a cada semana ela se agrava. E está diferente porque o que o PMDB queria há dois, três meses atrás já não é mais o que o PMDB quer agora. Por exemplo, o presidente do Senado, Helena Calheiros, tudo o que o Renato Calheiros quer era aumentar o espaço do PMDB no governo, que ele vai para o Ministério, que ele é isso, aquilo. Hoje ele tem dito para todo mundo, inclusive internamente, ele tem dito o seguinte, que a tendência dele é largar o governo, sair fora do governo. Já o presidente do Eduardo Cunha, o que ele quer? Está bem isso, mas o que o Eduardo Cunha quer? O Eduardo Cunha não quer entrar no governo. Então, dá-se como certo, por exemplo, que hoje sai a nomeação do ex-presidente da Câmara, Henrique Alves, para o Ministério do Turismo. O PMDB já não considera mais o Henrique Alves um representante da bancada. Diz o seguinte, se fosse 1º de janeiro, 1º de janeiro seria, agora já não é, não muda mais nada. Depois que o PMDB entrou na Lava Jato, com os principais caciques do partido citado, o PMDB vem mantendo muito bem a corda tensionada com o Palácio, gente. Até nessa discussão da renegociação, tudo bem, vamos dar uma trégua, vamos esperar o plano Levi, mas aprovamos o requerimento de urgência, urgentíssima no projeto, ou seja, se o governo não fizer, fazemos nós. Então, assim, eles estão mantendo o Palácio do Planalto com a rédea curta e o Palácio não está conseguindo se livrar disso. E qual será o resultado disso? Eu acho, eu tenho a impressão que a criação desse partido, pelo que sabe, essa facilitação, e essa, porque foi um dia antes da presidente sancionar e vetar a parte do Congresso. Acha que foi tudo condenadinho ali pra criação desse partido. Esse foi um golpe, teria sido, não sei se vai dar certo, um golpe do Palácio, porque, agora, contra o PMDB, agora, como que o PMDB vai reagir? Eu tenho a impressão de que vai reagir no ajuste fiscal. Mas o que o governo conseguiu até agora, Ana Cecília? Nada. A única coisa que o governo conseguiu avançar no ponto mais importante e crucial pra 2015, que é o ajuste, é evitar que o Congresso enfiasse mais despesas e acabasse de vez com o ajuste. Até agora, ele está ganhando, é, o Congresso não destruiu o meu ajuste, agora eu aprovei. Em algum momento, a Standard & Poor's, ok, não rebaixou o Brasil, apostando na política do Levi, no plano Levi, vamos dizer assim, mas em algum momento ele vai ter que mostrar número, ele vai ter que mostrar quanto efetivamente ele vai economizar em 2015, qual vai ser o superávit do ano, e aí? Até agora o governo não consegue avançar. Foi uma baita vitória do Levi, agora, um homem sozinho não vai segurar. Não vai. Aliás, ele, mais uma vez, assumiu o protagonismo da negociação, do ajuste. Ele e o Cidio que arrumaram essa questão que o Andrei falou. O Congresso tem que perceber, né, que é um momento também muito delicado na economia, e que ele não pode carregar esse ônus de inviabilizar o ajuste fiscal. Mas eles estão com essa consciência, o que eles dizem é o seguinte. Então eu acho que eles vão aprovar, é por isso que eu aposto na aprovação final. Eles estão dizendo que não vão aprovar. Vai doer, vai ser muito difícil. Vão empurrar daqui, empurrar daqui. Mas eu acho que o Congresso também não é louco de rasgar dinheiro, aliás, rasgar e empurrar. Mas não é pelo governo Dilma, é pelo mercado. É, o PMDB quer ser o interlocutor do mercado. Esse negócio do partido, só para ver uma coisa. Eu acho que é o país. O PMDB, como é que está a relação na prática? O PM entrou com o pedido, aí a presidente Dilma sancionou com dois vetos. O PMDB reagiu, correu lá para o Palácio de Aburu, onde mora o vice-presidente Michel Temer. Revoltado. Aí o Michel Temer liga para o Aloysio Mercatante, dizendo que, olha, vocês acertaram aí, não sei o que, não sei o que. Não, não acertamos não. Cinco minutos depois liga o Kassab, dizendo, não, não acertamos. Meio confessando que acertaram. Diz que foi o Kassab, pois é. Nem em Portugal se faz isso. Diz que para alguns o Kassab diz que foi o Planalto que mandou. Então, você não consegue nem compor uma narrativa, uma versão razoável. Que sustente. Olha, é preciso, gente, muito juízo, viu? De parte a parte, dos dois lados dessa esplanada aqui que a gente está rodando aqui agora. Precisa juízo dos dois lados. Eu acho que, se não, não vai sair dessa crise. Agora, eu acho que uma coisa é certa. Muito difícil sair o ajuste que o governo quer. Que a equipe econômica quer. Todos os deputados, porque assim, não é mesmo que você saiba, Ah, a gente precisa aprovar porque o país precisa disso. São medidas impopulares. E o que o Congresso não quer? O Congresso não quer puxar essas medidas para ele. É tudo que eles não precisam hoje em dia. Mexer em seguro-desemprego. Mexer em abono salarial. Mexer em pensão. Para piorar todas essas questões, para piorar a situação do governo, por exemplo, o senador Paulo Paim, que sempre foi defensor dessas causas trabalhistas, ele está ameaçando sair do PT. A Marta Suplicy, que é senadora, já está de malas trompas. E é relatora de uma das medidas. O Walter Pinheiro também está muito insatisfeito. Então, veja que nós falamos aqui de três senadores, em função até de todas as políticas, que estão ameaçando sair do PT. Gente, o PT vai acabar? Eu acho que não acaba, não. O PT é muito grande, muito forte e tem governo na mão. Mas eu acho que há também uma insatisfação no PT, que não está sendo bem explorada, mas que no bastidor as pessoas falam muito com a gente, é de até agora o tesoureiro Vacari continuar na função, mesmo depois de denunciado, de virar réu. Então, você tem muita gente que está querendo falar em refundação do PT, a turma do Rio Grande do Sul, do Tarso Genro, por exemplo. Tem outros que estão cansados de serem vaiados, em aeroporto, em avião. É, porque tem isso. Pois é, está sendo um fardo para muita gente carregar isso. E a presidente, no meio disso tudo, nomeia para a Secretaria de Comunicação, como ministro da Secretaria de Comunicação, o tesoureiro da campanha dela, o Edinho Silva. Aí fica todo mundo com o orelho em pé, né? Ela queria confessar o Edinho Silva. Aí disse, vamos nomeá-lo pela Autoridade Olímpica. Só que a Autoridade Olímpica tem que passar pelo Senado. O Senado mandou dizer assim, mandar petista aqui agora não passa. Não passa para Supremo, não passa para a do CUR. Petista aqui para a agência. O Senado decidiu a força dominante do Senado, porque nenhum petista passa lá, nem para cargo nenhum. E aí, uma forma de compensar, não meou ele para... É, só um parênteses aqui sobre o Edinho. O Edinho foi, ele é da parte boa da força do PT. Ele foi tesoureiro da campanha da Dilma para não ser o Vacari. Porque a presidenta Dilma confia mais no Edinho do que no Vacari. E terá suas razões para isso, né? É, aí o que acontece... Mas ele tem publicidade no Jornalino? É isso que eu ia comentar. Para a imprensa, será que colocar um petista que tem uma carreira política, enfim, que tem uma outra vida na Secretaria de Comunicação, O que será isso? O PT assume na atual conjuntura... Não, não é a atual conjuntura. Depois do relatório, o que fala em exército, não sei o quê, em blogueiros, bancar blogueiros, etc. No meio dessa crise toda... Aí você vem com o PT na Secretaria de Comunicação. Eu não sei como avaliar isso. Eu acho que no Congresso, com certeza, vai pegar muito mal. É mais um problema na relação com o Congresso. O governo não tem o que comunicar, então não vai ter muito trabalho, Edinho, lá, não é? O governo não está se comunicando no Congresso. O que se diz é o seguinte, que aparelhou o Palácio do Palácio, o Palácio do Planalto. Diz que foi aparelhado. Essa é a visão do Congresso. E que ela cercou-se de pessoas que ela confia, o direito dela, mas que isso aí não é uma coisa que é bem vista no Congresso. Nossa, o tempo está quase terminando, mas eu queria ainda ouvir alguma coisa. Essa semana a Lava Jato ficou mais devagar, né? Não teve muita novidade. Teve na mídia, mas eu acho que lá as coisas estão acontecendo. Nessa sexta-feira foi preso mais um dono de construtora, não é nem um executivo. Foi preso um dos donos da Gueróis Galvão de Aria. Quer dizer, continua coisa, os inquéritos continuam avançando. Não está parado, não. Ela só não... Ainda quando vem, é quando está pronta, né? É que a gente não está dando tanto valor. É que a gente não está dando tanto valor. Se tiver mais uma delação premiada e aí eu já... E ele vai conseguir isso rápido com esses empresários presos. Então, eu acho que ele está querendo e me parece que ele quer essa delação na área petista. Olha... Não, e essa prisão entra na segunda fase, porque as agências até agora que rebaixaram empresas do do privado, rebaixaram empresas no momento na área de petróleo e gás, pela vinculação, pela dependência de receitas que elas tinham da Petrobras. Esse vem sendo o motivo. Mas os próprios relatórios dessas agências já vêm dizendo que o próximo segmento a seguir rebaixamento de classificação de risco é construção e engenharia. Principalmente a construção pesada... O setor elétrico, né? É o que vem agora, o setor elétrico. Você teve as grandes, a Petróleo e gás vincula a Petrobras. Agora você vai na esteira, quem está construindo a plataforma, quem está fazendo obras no país. A delação está cuidando disso. E aí, quer dizer... Dá um monte, a Petrobras, etc. E onde é que a gente vai parar? Aí você fala assim, ah, o governo se livra. E onde vai parar? O que acontece com o governo sem o setor privado, sem as empresas investindo e com os donos das empresas na cadeia? É, esse é um papo para a gente continuar na semana que vem para ver mais como é que vai ficar o próximo capítulo. Até porque terça-feira vai ter a votação do projeto dos estados, né? Ou um acordo que já foi pedido urgência, ou um eventual acordo que foi feito, que vai representar um déficit de 3 bilhões, não é isso, Chima? Para os cofres da União. E, enfim, eu acho que semana que vem também já vai começar. Embora seja uma semana mais curta, não é? Ah, é, porque a Semana Santa... Essa Cris não está respeitando nem Carnaval, nem Madrugada, nem Madrugada, nem Madrugada... E tem as manifestações também a semana que vem. Ainda tem no dia 12, dá para completar outra. O PT não vou provar, porque é 31 de março. Ah, é 31 de março! Gente, já é mesmo, é bem lembrado! 31 de março com o PT? Muito oportuno, hein? Nossa, com essa surpresa a gente encerra esse programa aqui hoje e semana que vem a gente volta com mais um papo de redação. Até lá! Tchau! 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 Tchau!